RZ ficou no chão, foi eliminado, agora Kauan pelo outro lado Kauan é o nome dele, tenta a finalização do adversário, chegou por ali, já botou no lobby, mandou mais um pra sua contabilidade Kauan nasceu as costas, tem adversário, ativou, botou CR7, agora foi pra cima Invadiu o espaço do CR7, chuta, quer macumba É o Kauan que tá na sua tela, olha a dungeon, moço Vai trocando de posição por ali, adversário sobre as suas costas, complicado tanto pra eles Olha só, é mais um, eita Kauan garantindo pra ele mais uma, só a segunda kill agora Kauan não tem essa não, o cara vai pra cima, faz a cobrança, bota no chão, manda pro lobby É só um abraço